Antes que você pule esse vídeo porque você não gostou da cor do meu cabelo ou porque você não sabe quem eu sou, me dá um minutinho porque talvez você precise de ajuda para conectar com a prosperidade financeira para ter mais abundância na sua vida e sair do ciclo de escassez e sim, eu tenho como te ajudar porque faz mais de 30 anos que eu ajudo mais de 700 mil alunos a fazer exatamente isso não, eu não sou alguma guru dessas na internet, tá sim, né? um monte, todo mundo querendo ensinar alguma maneira, alguma fórmula mágica para que você mude a sua vida, eu preciso tirar a sua ilusão não existe fórmula mágica, mas não necessariamente isso é uma má notícia eu não estou dizendo que milagres não acontecem, eu sou muito conectada com Deus, com o universo aliás, quando a gente está num lugar lindo como esse, não tem como não sentir a presença de Deus agindo na nossa vida sim, ele age, mas eu vou te contar um segredinho Deus não gosta de sócio preguiçoso sabe o que isso significa? Ele vai fazer a parte dele e é muito poderoso e é muito transformador mas você precisa fazer a sua, porque se você não fizer a sua, as coisas não vão cair no seu colo magicamente pode acontecer, de vez em quando acontece de umas bênçãos inesperadas acontecerem sim, mas não será essa a tônica é muito importante que você faça a sua parte e eu trouxe para você hoje um exemplo de uma das minhas alunas que eu vou chamar de Sandra, não vou citar o nome completo porque eu não pedi autorização para ela depois ela vai fazer um vídeo para mim contando essa história e olha que interessante esse relato quando as bênçãos começarem a chegar, você vai ficar surpresa ela está falando isso para uma outra colega de turma, tá? no início eu tive muitas dificuldades então não é assim, estalou o dedo, tudo acontece na sua vida mas hoje sou feliz e canto, lembra da música? hoje sou feliz e canto quando comecei, eu estava desempregada uma professora que saiu do pó no ano da pandemia mas gratidão por achar a Márcia Luz para me encorajar comecei a vender queijos, olha isso então não é assim, vou conectar com Deus vou fazer as minhas orações e Ele vai depositar um milhão de reais na minha conta não, peraí, Deus vai depositar um milhão de reais na sua conta agora você precisa tirar a bundinha da cadeira e agir olha o que ela fez comecei a vender queijos e chás para emagrecimento batia de porta em porta a pé com 15 quilos de queijo eu não sei se você já carregou 15 quilos por um tempo é tranquilo depois começa a pesar mais vai ficando cada vez mais pesado devendo faculdade enfim, minha conta zerada com saldo devedor quem nunca? quem nunca passou por uma dificuldade dessa? principalmente nos dois anos complicados que o mundo inteiro viveu agora hoje, só vitória hoje, meu carro novo na garagem minha conta no azul vendi minha casa que tanto queria paguei dívidas de mais de 20 mil reais terminei a minha faculdade meus três filhos compraram carros porque assim, quando as bênçãos começam a chegar não chegam só para você como você mudou sua frequência vibratória e mudou a tua atitude, o teu comportamento você está servindo de exemplo para as pessoas que te amam e elas começam a mudar também meus três filhos compraram carros um outro comprou uma chácara e uma moto tirei a minha habilitação que tinha sido reprovada oito vezes passei na nona foi coincidência ela ter passado na nona depois que ela mudou a energia, depois que ela aprendeu essas coisas depois que ela começou a fazer acontecer não, ela passou porque ela mudou o estado interno mudando o estado interno, mudou as atitudes mudou os resultados minha filha pegou a chave do apartamento e ainda dei a metade da mobília então ela pagou a metade da mobília do apartamento da filha troquei todos os móveis da minha casa só o começo olha como quando a gente se empodera a gente sabe que o melhor ainda está por vir ela aí pede desculpa para a minha coordenadora desculpa Amanda, mas eu não podia deixar de falar e ainda ajudo pessoas a saírem da lama como eu estava gratidão depois de toda essa mudança depois de ter estado no fundo do poço depois de ter passado por todo esse sofrimento a nossa amiga Sandra consegue reconstruir a própria vida em alto nível, não é em qualquer nível ajudar a reconstruir a vida dos filhos e agora está ajudando as pessoas que Deus coloca no caminho dela e que estão na lama como ela já esteve isso lembra alguém, você já passou por alguma situação difícil você está nesse momento que precisa virar algumas coisas na sua vida que você percebe que não estão saindo do lugar não é mágica eu não sou sua guru mas eu posso ser sua mentora qual que é a diferença? o guru é aquele que diz olha, mentaliza e tudo vai mudar e ele te enche de esperanças e você fica agarrado na esperança o mentor é aquele que te ensina o caminho passo a passo o que é que precisa ser feito como eu ensinei para a Sandra e eu vou fazer isso por você gratuitamente mas só quem está comprometido às vezes a gente diz as malas é muito, a gente desconfia, Márcia Luz quem vai me ensinar gratuitamente? vou, cinco noites um curso completo gratuito a jornada da mente milionária ou você aprende a ter uma mente milionária ou o teu bolso não será milionário nada acontece no bolso que não tenha acontecido na sua mente então, vai ter um link debaixo do vídeo você vai clicar, você vai lá para a página de inscrição basta você colocar seu e-mail um e-mail que você veja, que seja um e-mail ativo depois vai abrir uma página para você se inscrever no grupo VIP do WhatsApp no dia das aulas a gente vai mandar os links das aulas por e-mail e pelo WhatsApp se um não chegar, o outro chega e você garante a sua participação só que você não vai simplesmente ligar o teu celular ligar a TV e ficar me assistindo não, papel e caneta na mão anotando as dicas que eu vou dar eu vou te ensinar a atrair, a gerar, a manter, a multiplicar e a transbordar prosperidade na sua vida e na vida das pessoas que você ama por isso que são cinco noites porque cada noite eu vou te ensinar um pilar da prosperidade se você souber atrair dinheiro fazer Deus dar bênçãos para você gerar dinheiro fazer o dinheiro aparecer como aconteceu com a Sandra fazer ele se multiplicar colocar o dinheiro perto de você porque tem gente que até atrai até gera, mas o dinheiro vai embora e não adianta você continuar sem dinheiro a pegar esse dinheiro e fazer ele dar filhotinhos multiplicar o dinheiro e depois saber que você não pode guardar só para você que você tem que transbordar no universo se você aprender esses cinco pilares não tem jeito da sua vida não mudar é matemático como foi com a Sandra em pouco espaço de tempo ela mudou tudo que estava complicado na vida dela ela foi no fundo do poço mas ela decidiu que queria sair de lá ela decidiu é uma questão de decisão você precisa estar comprometido então você vai participar das cinco noites com papel e caneta na mão aprendendo de verdade essa jornada não é para curioso é para gente comprometida e aí você vai começar a realizar as mudanças eu não tenho como te ensinar tudo isso num vídeo de cinco, dez minutinhos mas eu tenho como te ensinar isso num curso completo online de cinco noites não vai ser chato não vai ser monótono não vai ser extremamente divertido porque eu acredito que a gente aprende melhor através da diversão do que através da dor agora as pessoas que não fazem isso acabam tendo que aprender pela dor e é muito mais complicado e muito mais difícil eu estou te esperando na jornada da mente milionária que vai ser muito, muito impactante na sua vida só tem que apertar no link aqui embaixo tem mais alguém que você acha que está precisando desse tipo de ajuda? faz o seguinte compartilha esse vídeo agora porque faz parte da lei da abundância do universo a generosidade quando você ajuda alguém o universo te ajuda também se faz sentido isso para você dá o teu legalzinho porque aí eu vou saber que você está gostando desse tipo de vídeo e eu vou gerar mais conteúdos desse tipo para você e lembra também de dizer aqui embaixo nos comentários vou participar porque aí eu vou saber quem está se inscrevendo na jornada da mente milionária grande beijo para você e até o próximo vídeo